Há quase nove anos, nove anos, quando a gente fala da morosidade da justiça, esse é um caso clássico. Nove anos, aí o Moro acelera lá, a turma reclama, né? Dois jovens foram mortos há nove anos pelo então deputado Fernando Ribascaile Filho. Um processo cheio de idas, de vindas, em que inclusive o próprio acusado confessou que bebeu e dirigiu. O júri começa a ser realizado amanhã, a partir da uma hora da tarde. É um dos julgamentos mais aguardados do Estado nos últimos 20 e 30 anos. A nossa equipe de reportagem traz para você agora um resumo de toda essa história, de um dos processos mais longos e impressionantes do Paraná. Põe no ar. De um lado, uma mãe que nunca mais vai poder abraçar o filho. Foram quebrados todos os ossos do corpo do meu filho, inclusive dos dedos, do pé, todos os ossos foram quebrados. Do outro, um motorista que bebeu, dirigiu e disse se arrepender do crime que cometeu. Precisei dar conta da imagem que foi criada. A imagem de que sou um assassino. De que não tenho sentimentos, que não sofri, que não me importei com nada, nem com ninguém. E isso não é verdade. Cristiane Arede e Luiz Fernando Ribas Carle Filho não se conheciam até o dia 7 de maio de 2009. Foi nesse dia que o destino dos dois se cruzou nessa esquina, no bairro Moçunguê, em Curitiba. Foi aqui na rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi que o carro do então deputado estadual decolou e atingiu em cheio o veículo em que estava o filho de Arede, Gilmari Arede, e o amigo dele, Carlos Murilo de Almeida. Os dois morreram na hora. Começava ali uma das batalhas judiciais mais longas da história do Paraná. Era madrugada quando a tragédia aconteceu. Na via, toda monitorada por radares, foi a perícia que apontou a velocidade do carro dirigido por Carle Filho. Em 170 quilômetros por hora, em uma rua em que o limite máximo não poderia passar de 60. Velocidade que fez o veículo do ex-deputado decolar na pista. Carro em altíssima velocidade, dirigido por alguém que não era um leigo. Você pode dizer assim, ah, era um menino que veio do interior, não sabia, foi pra uma festa, bebeu, né, usou o que tinha que usar, quis brigar, quis se divertir. Não! Era um então deputado, com a mesma idade do meu filho. Dois motivos impediam que Carle Filho pudesse dirigir qualquer carro na noite do dia 7 de maio de 2009. O ex-deputado estava com a carteira de habilitação caçada, com mais de 130 pontos, a maioria deles por excesso de velocidade. Carle Filho ingeriu bebida alcoólica momentos antes de dirigir. Um erro pelo qual ele pediria perdão apenas 7 anos depois do crime. Eu sinto muito tudo isso que aconteceu. Eu errei sim. Eu bebi e dirigi. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Testemunhas apontaram à polícia a possibilidade de que Carle Filho estivesse participando de um racha, mas as investigações não conseguiram comprovar a existência de outro carro. A defesa do ex-deputado rejeita qualquer possibilidade de uma corrida ilegal e defende a versão de que o carro dirigido por Gilmar e Arede furou uma preferencial antes de ser atingido. Já o assistente de acusação, que representa a família da vítima, confia no depoimento de testemunhas para derrubar a tese. Na justiça, a batalha já se arrasta por quase 9 anos. Essas questões que são dos bastidores do processo criminal, é própria dos bastidores. Não tinha ninguém a mais no carro do ex-deputado. Ou seja, as coisas são como estão na denúncia e na pronúncia para serem discutidas no tribunal do júri. O julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carle Filho está marcado para começar nesta terça-feira aqui no tribunal do júri em Curitiba. Mas a expectativa é de que ele se estenda até quarta-feira. Ao todo, são seis testemunhas de acusação contra cinco testemunhas de defesa. Ainda não se sabe se Carle Filho vai comparecer ao julgamento. Sete jurados serão sorteados em meio a uma lista de 25 titulares. Após a definição, tanto a defesa quanto a acusação de Carle Filho podem recusar três jurados, que serão substituídos na hora em um novo sorteio. Depois disso, tem início o depoimento das testemunhas de acusação e defesa. O Carle Filho será o último a ser interrogado. Só depois do debate entre acusação e defesa é que os jurados votam pela condenação ou absolvição do ex-deputado. 35 recursos à defesa do deputado colocou para tentar livrá-lo de algo que não tem como dizer que não é culpado. Ele mesmo assume. Caso Carle Filho realmente compareça ao julgamento, será a segunda vez que ele, Cristiane e Arede ficarão frente a frente. Eu não sei qual será a minha reação ao vê-lo novamente. Não faço ideia. Eu tenho pedido a Deus, tenho pedido a Deus que Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dele também. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.